Você que está ouvindo este audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like clicando no gostei, e aperte o sininho ativando todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. 30. Queria que o final realmente fosse digno de um conto de fadas. A festa acabou cedo demais. As horas voaram como um borrão até uma da manhã. Quando a casa estava vazia, exceto por mim, Noah, Lee e Rachel. A casa não estava muito bagunçada porque não houve tanta bebedeira. Nós ensacamos um pouco do lixo espalhado e o deixamos na calçada. E às duas da manhã, Rachel já estava dormindo nos braços de Lee no sofá, e sua cabeça começou a pender para o lado também. Eu estava deitada no outro sofá, com a cabeça no colo de Noah. Queria ficar acordada, passar mais tempo com ele. Acho que conseguiria ficar com os olhos abertos se ele não ficasse passando os dedos pelos meus cabelos. Aquele cafuné era mais relaxante do que qualquer canção de Ninar. Noah... Eu disse, mas o nome dele saiu como um murmúrio sonolento. Hum... Ele parecia meio adormecido, exatamente como eu. Talvez estivesse. Meus olhos estavam fechados e eu já havia passado daquele estágio onde teria força de vontade para abri-los outra vez. No que você está pensando? Ele hesitou antes de responder. Em nós? Na faculdade? Esperei pacientemente, querendo que ele elaborasse a resposta. Eu não... Ele se deixou interromper por um bocejo, e teve que recomeçar a frase. Não quero que você fique isolada em casa esperando que eu volte nos feriados e deixando sua vida passar. Sei que é estranho você ouvir isso de mim, especialmente depois de eu ter passado todo esse tempo tentando protegê-la. Mas... Não sei. Não parece muito... Justo com você. Disse ele bocejando outra vez. Tendo que passar seus dias esperando por mim. Ah... Estou cansado. Não sou muito bom nisso de qualquer maneira. Dei uma risada sonolenta, com um meio sorriso nos lábios. Toda essa porcaria sentimental, você diz? Sim. Não sei. Vamos dar o melhor de nós e esperar pelo melhor. É tudo que podemos fazer, não é? Vou sentir saudades. Eu disse, dando de ombros e ainda pensando. Ele apertou meu braço com carinho. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Eu sabia que ele não estava dormindo, porque continuava passando os dedos pelos meus cabelos. Ouvi um ronco abrupto que quebrou o silêncio antes de se transformar no barulho normal de uma respiração outra vez. Li. Ele estava dormindo, então. Noah se moveu, agitando-me de um lado para o outro, fechei os olhos com força, soltando um resmungo em protesto, mas então ele ficou imóvel, deitado no sofá ao meu lado e me mantendo junto de si. Eu queria virar para ficar de frente para ele, mas demorei um momento para conseguir isso, de tão sonolenta. El. Disse Noah com aquele tom de voz grave que indicava que ele queria falar sobre alguma coisa séria. Eu estava cansada demais para conversar agora. O que foi? Sussurrei em resposta, tomada pelo sono, em meio à escuridão. Eu amo você. Ele beijou minha testa. Eu me aproximei ainda mais dele para me aconchegar, colocando a cabeça na curva do seu pescoço, enquanto seus braços se apertavam ao meu redor. Nenhum de nós acordou quando os pais de Li chegaram. Nenhum de nós acordou quando eles estavam trabalhando na cozinha, preparando o café da manhã ou limpando o resto da casa. Eu havia dormido durante a maior parte do dia e passei a tarde jogando videogame com Li. Noah foi para um ferro velho que ficava em outro lugar para buscar peças para sua moto. A mensagem que ele me mandou não era muito clara, porque eu não entendi a linguagem dos mecânicos. Tive que adivinhar o que ele estava fazendo. E então meu aniversário chegou. Foi assim que completei 17 anos. Havia ficado acordada até a meia-noite para mandar uma mensagem para Li, mas houve uma coisa que só fui perceber quando estava totalmente desperta, olhando para o teto do meu quarto e as formas que o sol da manhã desenhava nele. Sentia que havia crescido subitamente no ano que se passara. De maneira geral, isso se devia ao fato de que crescer significa tomar as decisões importantes, como a faculdade no ano que vem. Teria que pensar sobre a faculdade. Diabos, eu nem fazia ideia da carreira que queria seguir. Simplesmente seguia o fluxo. Não pensava tanto nesse tipo de coisa. Eu simplesmente não sabia. Claro, crescer envolvia todas as boas coisas, como ter um namorado, poder dirigir, descobrir quem realmente somos, blá, blá, blá. Mas será que era tão ruim uma pequena parte de mim desejar que as coisas pudessem se manter iguais para sempre? Que eu pudesse voltar correndo para casa e pedir para meu pai colocar um band-aid no meu joelho quando tropeçasse ou pular na piscina de Li sem me importar com nada além de conseguir espalhar mais água do que ele? E então minha porta se abriu de surpresa. Feliz aniversário, ogra! Ergui o corpo, jogando um travesseiro em Brad. Mas ele fechou a porta antes que eu acertasse bem no rosto. Ele voltou a abrir a porta e disse Acorde logo! Por que são oito da manhã? Se eu já estou acordado, você vai acordar também. Foi então que eu percebi que ele já estava vestido e revirei os olhos. O que ele tinha dito não deixava de ser verdade. Brad tinha necessidade de fazer com que todas as pessoas da casa acordassem quando ele estava de pé. Imaginei que ele já houvesse arrastado meu pai para fora da cama, pedindo-lhe para pegar uma tigela de cereal da parte mais alta do armário da cozinha para poder tomar o café da manhã. Estou acordada! Estou acordada! Caramba! Mas eu lhe disse feliz aniversário, não foi? Suspirei. Sim. Obrigada, Brad. Ande logo com isso, está bem? Eu não entendi o motivo para toda aquela pressa, mas ele jogou o travesseiro de volta para a minha cama e fechou a porta antes de descer correndo as escadas com a graça e a elegância de um furacão. Revirei os olhos, mas sorri assim mesmo, antes de abrir o armário e pegar algo para vestir. Iríamos sair para almoçar, mas eu decidi que iria me arrumar mais tarde. Vesti um short jeans e uma camiseta por enquanto. Nós sempre saíamos, todos os anos, e era sempre um evento familiar. Lee e eu, os pais dele e o meu pai. Minha mãe também, quando era viva. E Brad e Noah. Em algumas ocasiões, se nossos avós estivessem na cidade, eles iriam conosco também. Não me importei muito com o meu cabelo, por enquanto, prendendo-o em um rabo de cavalo simples e desci as escadas. — Finalmente! — disse Brad quando me viu entrar na cozinha. — Feliz aniversário, querida! — disse o meu pai com um sorriso imenso. Ele estava atrás da mesa da cozinha e, sobre a mesa, havia um bolo gigantesco. Era de chocolate com cobertura de morango e glacê branco que dizia — Feliz 17 anos! — com uma caligrafia bem irregular. — Esse aí é o meu café da manhã? — eu disse, fazendo graça. — Não exatamente. Mas Brad e eu acordamos bem cedo para prepará-lo. Vou fazer panquecas. — Sim, e o papai não faria as panquecas até nós dois chegarmos — reclamou Brad. Seu estômago roncou em resposta, como um tigre enjaulado diante de um pedaço de carne. Meu pai e eu rimos. Ele disse que era besteira fazer duas vezes. — Ah, então era por isso que você estava querendo que eu acordasse, seu resmungão. Falei, passando a mão em seus cabelos para bagunçá-los, enquanto ia até o outro lado da mesa para dar um abraço no meu pai. — Como foi a festa? Você nem teve chance de me contar sobre o que houve ontem. — Desculpe. — Não tem problema. Você passou o dia inteiro na casa de Lee. Achei que talvez você estivesse com uma ressaca daquelas e não quisesse encarar seu pai. Eu ri daquilo. — Não exatamente. E ninguém bebeu tanto também. Estava tão divertido que nem precisamos fazer isso, acho. Era uma piada, claro, mas ele assumiu aquela postura típica de pai, com uma expressão no rosto que dizia — Você não precisa ficar bêbada para se divertir. O restante da manhã passou bem rápido. Eu vi os cavalos até sua mesa. Ouvi June perguntar ao meu irmão como estavam indo os treinos de futebol, e meu pai conversava com o pai de Lee. Meus olhos encontraram Noah instantaneamente e ele sorriu para mim. Mas, antes que eu tivesse a oportunidade de responder, Lee veio até mim. Desviei o olhar de Noah para dar toda atenção ao meu melhor amigo. — Feliz aniversário! — dissemos ao mesmo tempo, com sorrisos idênticos em nossos rostos. Lee riu e segurou no meu rabo de cavalo, girando-o para fazê-lo rodar como se fosse uma hélice. Bati o meu ombro contra o dele e lhe dei um abraço apertado. Ele me abraçou com força, inclinando o corpo para trás e me erguendo por um segundo. — Como está indo o seu dia? — perguntou ele antes de irmos atrás das nossas famílias. — Do mesmo jeito que estava quando conversamos antes. — Bem, e o seu? — Será que preciso repetir sua resposta? — Não. — Eu disse, rindo. — Bem, na verdade, consegui ver, Rachel. Somente por uma hora, mais ou menos, antes de vir para cá. — Ah, ela lhe deu um belo beijo de feliz aniversário. — Hum... Fiz uma careta e comecei a mandar beijos bem alto. — Bem... — Vocês dois são uma fofura juntos. É como se fossem um... Como se fossem o Homem-Aranha e Mary Jane. Eu diria que são como Batman e outra pessoa, mas não me lembro quem era a namorada do Batman. — Lia apenas riu. — E qual seria a sua história romântica, então? — A Bela e a Fera? — Sendo que você seria a Fera, é claro. — Noah e eu temos a mesma genética, e eu definitivamente não tenho genes de Fera. É só olhar para mim. — Fiz outra careta. Que nojo! Ele riu outra vez e nos sentamos um do lado do outro, no centro da mesa. Noah estava diante de mim, pelo menos uma vez. Era uma mudança muito bem-vinda, pois Brad sempre ficava esperneando e reclamando que não tinha espaço suficiente para as pernas por causa das minhas coxas e batatas da perna gigantes. — Feliz aniversário, Elle. — Disse Noah com um sorriso agradável. Retribuí o sorriso. — Obrigada. — E então, Lee? O que você ganhou de presente? — Ainda não sei. Estava esperando por Shelley. — E você, Elle? Perguntou Matthew. — Eu estava esperando Lee. Eu disse, sorrindo tímida. O garçom veio anotar as bebidas que queríamos e entregou os cardápios. Noah colocou seu cardápio em pé e debruçou-o um pouco sobre a mesa, de modo que eu não conseguia ver nada além dos seus cotovelos e o alto da sua cabeça. Eu passava os olhos pelo cardápio que via pelo menos uma vez por ano naquele lugar, imaginando se devia ser mais ousada e pedir algo diferente, ou se ia simplesmente pedir o peito de frango com queijo parmesão e molho barbecue, legumes assados e batatas fritas. Sem que eu esperasse, meu celular apitou ligeiramente, indicando que eu tinha uma nova mensagem de texto. Pensei que pudesse ser o Warren ou alguma outra pessoa mandando uma mensagem para me dar parabéns. Não era o Warren. — Você está linda. Ergui os olhos, mas ele estava entretido com o seu cardápio, aparentemente não me dando atenção. Pisquei os olhos algumas vezes antes de olhar para o celular e apertar o botão para responder. — Obrigada. Eu não sabia o que dizer e terminei a resposta por ali, curta e doce. — O que você vai fazer depois? — Não sei. Depois de quê? — Depois do bolo. Tenho uma ideia legal para aniversariante. Havia um emoticon piscando o olho no fim da frase. Olhei para a mensagem por um instante, imaginando se haveria algum significado oculto. Conhecendo-o como conhecia, provavelmente Noah havia planejado algo bem cafona que ele sabia que eu ia adorar. — El, pare de ficar mexendo nesse celular enquanto está na mesa. — Disse meu pai, me repreendendo. — Desculpe. Vi Noah olhando para o seu cardápio com um sorriso torto, ainda sem olhar para mim. Pensei em mandar outra mensagem perguntando o que ele tinha em mente, mas provavelmente ele estava só esperando que eu fizesse a pergunta para poder continuar a brincar comigo, dizendo que era uma surpresa apenas para me irritar. Assim, decidi não lhe dar aquele prazer. Simplesmente guardei o celular na bolsa. — Obrigado. Disse o meu pai, ainda com a voz séria. — Querem fazer seus pedidos? Voltamos para a casa da família Flina após o almoço, como sempre, para abrirmos os presentes e nos empanturrarmos com o bolo gigante que meu pai e meu irmão haviam feito naquela manhã. Os pais de Lily compraram alguns CDs e roupas. Noah lhe deu um aparelho de som novo para o carro. Disse que essa era a razão pela qual ele havia ido ao Ferro Velho para comprar algumas peças a mais. Lee já havia conseguido adivinhar qual era o CD que eu havia comprado para presenteá-lo. Nada muito difícil, especialmente depois de eu ter dito que ele estava proibido de baixá-lo em seu computador e recusando-me a dizer o motivo. Ele gostou da carteira também e abriu o pacote com a camiseta. Ela era azul e tinha a frase Estou com o idiota e uma seta apontando para baixo. Ele explodiu em uma gargalhada e, em seguida, pegou um dos meus presentes e jogou o pacote para mim. Obrigado, Elle. Abre-se aí agora. Foi você que comprou? Duh! Abra logo. Abri e demorei um minuto inteiro para conseguir parar de rir. Ele havia me comprado uma camiseta amarela da mesma loja também que dizia Estou com o idiota e uma seta que apontava para cima. Era a versão feminina da camiseta que eu tinha comprado. Uma daquelas coincidências inacreditáveis. Ei, vocês haviam combinado? Riu o pai dele quando a estendi diante do corpo. Não! Dissemos em couro, rindo. Lhe disse Nós somos telepatas assim mesmo. Ele também me deu alguns livros sobre vampiros, pois sabia que eu tinha um fraco por eles. E havia também um pacote pequeno, embrulhado com tanto cuidado e coberto com tanta fita adesiva que tive que rasgar a embalagem com os dentes. O que é? Perguntou Brad impacientemente enquanto eu ainda estava mordendo a fita. Não sei, ainda está embrulhado. Não vou contar! Provocou Lee. Havia um toque de maldade em seu olhar. Algo que me deixou um pouco assustada enquanto abria. Finalmente, a fita adesiva se rasgou e eu consegui rasgar o papel de embrulho. Era como se houvesse vários embrulhos, um dentro do outro. Seja lá o que fosse, o presente estava enrolado em uma longa fita de papel que parecia dar um bilhão de voltas ao redor dele. O que é? Perguntou Brad tentando enxergar. Quando eu vi o que era, minhas bochechas arderam em brasa instantaneamente e eu o soltei como se fosse uma bomba com um pavio aceso. Lee! O que foi? Sou jovem demais para ser tio. Você não podia ter me dado isso quando não houvesse pessoas por perto? Ele sabia o que eu queria dizer. Por que logo na frente do meu pai e dos pais dele e o seu namorado não vamos esquecer? Tentei fazer com que minhas bochechas esfriassem, mas era simplesmente impossível. Meu pai já havia começado a conversar apressadamente com June e Matthew, todos bem determinados a ignorar o pacote de camisinhas que eu havia acabado de receber. No sofá, Noah estendeu a mão do lugar onde estava arrancando-o das minhas mãos. Obrigado, Lee. Vou guardar para usar mais tarde. Eu não achava que seria possível, mas fiquei ainda mais corada. Escondi o rosto com as mãos. June tossiu e tive certeza de que os nossos pais não haviam ignorado aquele comentário. Lee não parecia nem um pouco incomodado. Ele simplesmente estendeu o braço para dar palmadinhas na minha mão, dizendo Eu só quero que você tenha cuidado, Shelly. Estou preocupado com você. Não consigo ver, disse meu irmão mais novo com toda a semi-inocência de seus dez anos de idade. O que ela ganhou? Coisa de adulto, eu disse. Absorventes, disse Lee. Dei um tapa na cabeça dele dessa vez, mas não com muita força. Você, meu amigo, é simplesmente insuportável. Eu sei, disse ele e tive que rir. Simplesmente tive que rir. Os pais pareceram perceber que as camisinhas não estavam mais sob os holofotes e meu pai disse Feliz aniversário, Elo. Ele me entregou uma caixa. Era um estojo longo de veludo preto, parecido com uma caixa para guardar joias. Peguei o estojo com certa hesitação. O que é? Bem, na verdade, era da sua mãe, mas ela sempre disse que queria que você ficasse com isso. E eu devia ter lidado a esse presente no ano passado, mas esqueci completamente. Sei que 17 anos não é uma idade muito habitual para isso, mas não queria me arriscar a esquecer no ano que vem outra vez. Ele deu uma risada culpada e abriu um sorriso triste. Nós guardamos todas as joias da minha mãe, é claro. Não era o tipo de coisa que se joga fora. Eu tinha alguns pares de brincos dela que sempre achei bonitos quando era criança. E havia também uma corrente de ouro que eu usava de vez em quando. Mas, seja lá o que fosse, era óbvio que aquele presente não era simplesmente uma joia para o dia a dia. Destravei a presilha dourada da parte da frente do estojo e o abri. Achei que talvez fosse um colar, uma peça elegante com pérolas ou algo assim. Mas não era. Era um relógio, prateado e com pequenas gemas de topázio ao redor do mostrador. O ponteiro dos segundos girava devagar, uma linha prateada e delgada sobre o fundo preto. Peguei o relógio com bastante cuidado. As pedras azuis pareciam autênticas e tive certeza de que devia ser incrivelmente raro. As pedras são preciosas de verdade, disse meu pai como se estivesse lendo meus pensamentos. É lindo, comentou June com um sorriso maternal. Achei que iria chorar. Isso era o que todos estavam esperando. Praticamente já conseguia ver todos eles esperando eu me desfazerem lágrimas, chorando e dizendo que sentia saudades da minha mãe. Eu realmente sentia falta dela. De verdade. Queria que ela ainda estivesse entre nós. Que estivesse na nossa casa preparando alguma coisa na cozinha ou sentada na sala para assistir alguma novela ruim na TV ou se preparando para sair para trabalhar. mas não havia nada que eu pudesse fazer em relação ao fato de que ela havia morrido. Já fazia alguns anos que havia aceitado aquilo. Eu podia sentir saudades dela e querê-la de volta com tanta força que chegava a doer mas não era exatamente capaz de fazer nada a respeito e eu entendia. Não havia razão para chorar por ela já que isso não iria trazê-la de volta. Mas tenho certeza de que eles ficaram chocados quando sorri ao prender o relógio ao redor do pulso esquerdo. Era frio e pesado e estava até mesmo um pouco frouxo mas eu o adorei. Obrigada, pai. Ele sorriu e seu rosto exibia uma mistura de emoções. A tristeza nos olhos a alegria no sorriso o alívio fazendo com que as sobrancelhas parassem de se franzir. Mas em seguida ele tirou outra coisa do bolso. Uma caixa de veludo preto. Era diferente daquela onde o relógio estava. Não havia um feixo de ouro e também não se viam as dobradiças. São os brincos que completam o conjunto com o relógio? Brinquei. Não, é o presente deste ano. Tecnicamente devia ter lhe dado o relógio antes. Ele riu balançando a cabeça como se estivesse tentando afastar a tristeza. Sorri e peguei a caixa. E na verdade eu até esperava que fosse um par de brincos que iriam combinar com o relógio. A caixa tinha o formato certo para guardar um par de brincos de qualquer maneira. Mas não eram brincos. Não era nenhum tipo de joia. Uma... chave? Eu a peguei, segurando o chaveiro com a ponta dos dedos e encarando-a com a testa franzida. E foi então que percebi... Ah, meu Deus! É um carro! Todos começaram a rir, pois obviamente já sabiam de tudo. Ou, no caso de Lee, percebendo antes de mim. Eu me levantei com um salto e pulei em cima do meu pai, abraçando-o com força. Obrigada, 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 obrigada! Ele riu. Ei, você ainda nem viu o carro. É verdade. Pode ser uma sucata velha cujo motor morre toda vez que você para em um farol vermelho. Brincou Noah. Ele está na garagem, disse June. Tivemos que escondê-lo para que você não o visse. Corri para fora da casa, abrindo a porta da garagem com um grunhido. Atrás de mim, ouvi todos eles saindo da casa. A garagem estava um pouco escura, o piso estava manchado com óleo e as ferramentas de Noah estavam espalhadas por toda a parte. A bicicleta de Lee estava encostada na parede, havia bolas de futebol e também de futebol americano e pedaços de móveis velhos ou quebrados. E bem no meio de tudo aquilo estava o meu presente. Era um Ford Escorte usado de um tom bem escuro de azul e havia até mesmo um par de dados feupudos rosa-neon pendurados no retrovisor. Os dados foram ideia minha, disse o pai de Lee, só para constar. Eu ri, empolgada, debruçando-me pela janela aberta do lado do motorista. O interior cheirava a pinho e couro antigo. Não parecia o tipo de carro capaz de rasgar as estradas com um motor potente silencioso e eu não ficaria surpresa se me flagrasse à beira da estrada esperando um mecânico algum dia. Mas eu amei instantaneamente aquele carro. Eu não esperava que meu pai fosse me dar um carro zero quilômetro recém tirado da concessionária. E também não queria um. Queria um carro que eu não tivesse medo de pilotar. Nunca fui uma motorista muito boa, mas finalmente tinha o meu próprio carro. Não vou mais ter que torrar a sua paciência para me dar carona o tempo todo agora, Lee, disse a ele. Bem, não vou pegar carona com você. Zombou ele com a voz séria. Tenho amor à minha vida, pode ter certeza. Eu ri e fui dar outro abraço no meu pai. Obrigada, adorei. Eu sei que não é o melhor carro, mas você pode começar com esse garotão aí. Ele vai aguentar algumas batidas e amassados, não se preocupe. Será que ninguém por aqui confia em mim no volante? Todos começaram a rir ao ouvir aquilo. Então Brad falou. Certo, certo. Já é hora do bolo? Como se estivéssemos pegando a deixa, o meu estômago e o de Lee roncaram juntos e dissemos, com certeza, antes de sairmos correndo para dentro da casa. e aí e aí Amém.